O Centro Integrado de Inovação e Tecnologia, CITUF, localizado na Escola de Engenharia da UF, promoveu o evento As Novas Faces de EVA, Ciência, Tecnologia e Inovação, que buscou homenagear mulheres que fazem a diferença na história da universidade. É com muita satisfação que apresentamos esse evento, As Novas Faces de EVA, Ciência, Tecnologia e Inovação, organizada pelo nosso Centro Integrado de Tecnologia e Inovação, que é vinculado a essa escola. O Centro Integrado de Tecnologia e Inovação foi criado para atender essa política de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, nosso país, e visando a competitividade brasileira do desenvolvimento social, que passa por essa vertente de patenteamento, de estímulo ao desenvolvimento tecnológico, a aplicação da ciência em tecnologias sociais e inovações que a sociedade possa absorver e possa crescer e se desenvolver. Então, o CIT tem, por visão, ser um centro de excelência na realização de projetos de ensino, pesquisa, desenvolvimento e inovação, definidos na sua missão de prospectar e integrar. A palavra integração, quando nós criamos o CIT, ela é fundamental, a gente não pretende que o CIT seja uma parte segregada da engenharia, a gente quer ver como que a engenharia pode colaborar nas diversas áreas de saber, na área de saúde, na área social, quer dizer, o que a engenharia e a tecnologia pode ser útil, de que forma. Então, visa integrar essas competências profissionais e institucionais de todas as áreas de conhecimento para viabilizar o desenvolvimento de ações que tenham como objetivo a construção da igualdade de direitos e oportunidades, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento social. Então, nesse sentido, os valores que nós temos são ética, responsabilidade social, democratização do acesso, busca permanente de excelência e respeito à dignidade, à liberdade de expressão e às diferenças. Então, nesse sentido, nós entendemos a importância da difusão desse conhecimento, da integração dos diversos saberes para desenvolvimento e inovação. E um evento como esse, que a gente aqui está organizando e realizando, ele envolve exatamente o reconhecimento. um reconhecimento ao desempenho profissional de mulheres que se destacaram em seus campos de trabalho, particularmente em ambientes que ainda não se percebe, de fato, a igualdade do gênero. E assim, seja tanto na área tecnológica, que é a área que nós aqui hoje estamos inseridos, mas também científica, ou mesmo na política. E aí, quando eu falo política, seja política acadêmica, e a política governamental. Então, quando a gente percebe que a mulher ainda não está igualmente inserida nesses meios, é importante a gente aproveitar uma oportunidade como essa para fazer o reconhecimento de várias nossas amigas aqui presentes. através delas, reconhecer a relevância da gente mudar esse cenário, que merece ser mudado de fato. Então, é importante divulgar a sua atuação, respeito, para que sirva como estímulo para que novas gerações se inspirem na construção de uma sociedade com igualdade de direitos e oportunidades para todos e para todas. Então, inspirando-se nesse ideal, preparamos um evento que visa a reflexão sobre as novas faces de ELA. Com esse título provocativo, a nossa ideia é apresentar, através de palestras e exposições, os novos papéis exercidos pelas mulheres. E aí, eu gostaria também de destacar a dedicação e cuidado de toda a nossa equipe do CITI. É uma equipe que eu tenho muita satisfação de contar e que já contava anteriormente em várias instâncias. Patrícia, Marilena, Simone, que também foram adquiridas e fizeram todo um trabalho aqui com muito carinho para a gente poder realizar essa homenagem hoje. Então, desejando a todos um excelente evento, repito a frase de Cora Coralina, que, na verdade, nos motivou para essa organização. Fiz a escalada da Montanha da Vida, removendo pedras e plantando flores. Então, que a gente continue escalando, removendo muitas pedras que sempre vão se colocar à nossa frente, mas sempre deixando um rastro de flores, que eu acho que é isso que a gente tem a capacidade de fazer enquanto mulheres. Então, obrigada por terem vindo, aceito o convite de participar do nosso evento e espero que todos gostem bastante das homenagens que nós vamos realizar já já. Obrigada. A primeira homenageada foi a professora Adil de Carvalho Praes, historiadora formada pela Antiga Faculdade Fluminense de Filosofia e doutora pela USP. Em 2012, ganhou o título de professora emérita da UF e, atualmente, é presidente da Associação dos Professores e Nativos da UF. Na sequência, a professora Fabiana Letta foi homenageada. Ela foi a primeira professora com dedicação exclusiva do Departamento de Engenharia Mecânica da UF e, atualmente, é vice-diretora da Escola de Engenharia da UF. Além disso, a professora Fabiana é responsável pela criação da Agência de Inovação da UF e do Centro Integrado de Inovação e Tecnologia, o CITUF. A próxima homenageada foi a docente da Faculdade de Educação da UF. e secretária municipal de Ciência, Educação e Tecnologia, professora Flávia Monteiro, de Barros Araújo. Dando continuidade às homenagens, foi convidada a professora Geralda Freire Marques, formada em serviço social pela UF, no polo de Campos dos Goitacazes, onde foi eleita e reeleita chefe do Departamento de Serviço Social. Atualmente, é assessora especial do reitor, membro do Conselho Universitário e da Câmara de Orçamento e Finanças. A quinta mulher a ser homenageada foi a professora Udete Pereira de Melo, docente da Faculdade de Economia da UF, editora da revista Gênero da Universidade Federal Fluminense e coordenadora do Núcleo de Estudos Transdisciplinares de Gênero da UF. Na sequência, a professora Isménia de Lima Martins recebeu a homenagem. Isménia é professora eméreta da Universidade Federal Fluminense, onde se graduou em História, sendo docente do programa de pós-graduação em História da UF. Música 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 A professora e geógrafa Lindalva Cavalcante Cid foi a próxima homenageada. Atualmente, Lindalva é subsecretária executiva de desenvolvimento econômico, coordenando os projetos estruturantes dessa secretaria, inclusive a qualificação profissional. Música 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 Membro da ASP-UF, Associação dos Professores e Nativos da UF, a professora Maria Felisberta Trindade foi convidada a receber a homenagem. Felisberta é professora eméreta da UF, atuando na Faculdade de Educação e conselheira suplente do Conselho de Ensino e Pesquisa da UF. Música Representando os estudantes da UF, a aluna Paloma Gomes Ávila recebeu a homenagem feita pelo CIT. Paloma, curso em Engenharia Agrícola e Ambiental na UF, é estagiária do grupo de pesquisas Hidro-UF e foi escolhida para representar as mulheres do movimento estudantil da UF por ter conquistado o Prêmio Odebrecht para o Desenvolvimento Sustentável em 2014, orientada pelo professor Gabriel Nascimento. Música Dando sequência às homenagens, foi convidada a técnica administrativa Regina Cabral Werneck, que ingressou como secretária no Departamento de Engenharia Mecânica em 1980, lá permanecendo até 1992, quando foi convidada para ser secretária do Centro Tecnológico, acompanhando o professor Heitor Luiz Moura até novembro de 2014. Música A próxima homenageada foi a professora Rosenir Moreira da Silva, graduada em Engenharia Química pela UF, atuando como docente na graduação e no mestrado em Engenharia Química e no curso de Especialização em Engenharia de Petróleo e Gás Natural. Música Encerrando as homenagens, foi convidada a professora Salete Souza de Oliveira, graduada em Engenharia Civil pela Universidade do Pará, professora associada da Universidade Federal Fluminense e primeira diretora mulher da Escola de Engenharia da UF em Volta Redonda. Música 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 Música